limpinha do rei, lavemos ele, fazia 6 meses que estava guardado na garagem, bem limpinha a gente lavou ele, poliu ele, olha ficou limpinho aqui, andar um pouco com ele né porque está muito tempo guardado mas deu um prato nesse cara que tinha uma limpinha né, meu deus, acho que mais de 6 meses que estava parado né estava mofado até, estava tudo mofo os bancos, estava mofo, pôr tudo dentro do cara assim, tudo mofo a gente passou pano com maciante, com produtinho ali, para limpar bem esse cara, estava muito guardado, olha só vocês viram esse cara que é antigo, bem antigo, eu penso um dia e tenho um sonho de reformar ele, deixar ele uma relíquia né então dá o rei, deu o rei, dá o rei, ano 87, ano 87 é esse cara aqui, e ele é maciozinho, maciozinho para andar, sinistrado de chão, tudo bem macio e deu uma limpada hoje né, ele pode sair um pouco, fazendo 6 meses estava parado em casa vamos dar umas voltas com ele, eu não estou enchendo, vamos dar umas voltas com ele, mas nós ver se está funcionando ainda e eu me produsei toda aqui ó o que vocês acham? vem, olha quanta coisa assim né do nosso relíquio dentro do cara, é do quanto caro nesse bar gente, olha isso, dos dois lados da rua e está funcionando está aqui uma máquina com 6 meses parado e está afunicando ainda e olha o bancão gente do céu nosso carro antigo sou apaixonada por carro antigo dê umas voltas e ele está bom a gente ia para o sítio com ele, mas acho que não vai não que vai mas vamos com ele não, porque tem pouco combustível ah estou dizendo que nós não vamos com ele é que estou com pouco combustível a gente está indo no sítio daqui a pouco né daí lá no sítio do meu cunhado a gente ia com ele, mas a gente não vai com ele, vai com o outro eu vou estar reportando para vocês quem vai chegar vai pegar o outro esse aqui é muito gastador de gasolina tem dois carros é bonito né escolha qual é que quer ir mas esse aqui é muito mais macio né gente ele é macio, macio é da o rei, é um carro macio muito macio ele é, não sei tem umas molona embaixo nos pneus molona no hospital ele é muito macio assim eu gosto de dar ele porque ele era formal disso cara mas vocês já conhecem ele né nosso carrinho de pescaria deixar ele em casa e vamos sair com o outro cara olha limpinho, deixando branquinho ele gente vocês comentam aí se vocês gostam de carro antigo eu sou apaixonado por carro antigo você mentiu não, esse cara estava mofado até deu tanto que estava guardado agora a gente deu um trato nele daí demos as voltas e ele está funcionando direitinho cá está nós indo lá para o sítio estamos indo lá no sítio jantar na casa do cunhado da minha cunhada vamos fazer uma janta lá e nós vamos jantar lá acho que uns 10 km lá daqui da cidade lá no sítio então a gente vai lá e daí eu vou estar mostrando para vocês nossa janta sábado não importa só olha a ameixa nós tínhamos que ir lá perto da minha tana que você perde a ameixa lá acredito que nós precisamos lá estar bem amarelinha né é, o ônibus dormindo lá a gente vive atrás das ameixinhas pelas pelos bairros por aí mas tem um pézinho mas nossa ainda esse ano que deu bem pequenininha ainda nem está bem cada casinha bonita aqui onde a Tata Lilia Lilia mora Tata Lilia a Tata e Gêmeas uma das Gêmeas mora aqui nesse bairrinho nesse conjunto de casinhas e nós estamos indo e lá vai nós jantar lá no sítio no sítio ó aqui no sítio ó chegamos já estamos aqui é assim que eu fiz quer dizer, eu não fiz um disco eu primeiro cozinhei né daí tirei aquela água e daí refoguei a carne cobal e aqui está a nossa janta uma galinha ó então aqui nós temos uma carne de galinha uma coxa sobre coxa vai fazer um refogadinho e aqui temos um arroz aqui a gente tem uma polenta pense na janta maravilhosa aqui na casa da minha cunhada e aqui a gente tem uma galinha caipira deixa eu ver o que é isso aqui ó esse aqui não é nada essa parola não tem nada mas olha aqui a nossa janta de hoje e o que que eu estou tomando gente estou tomando um cafezinho aqui ó tomando um cafezinho aqui com leite ó da vaca tirado lá da vaca gente um cafezinho maravilhoso estamos aqui né só de bom friozinho mais rápido do fogãozinho além aqui no sítio nossa não tem coisa melhor tem que apurar um pouquinho o fogo aí dá um galinha de sapoê um pouquinho o fogo lá gente você colocou o salão aqui já vi? foi coração linguiça e galinha caipira mas eu na verdade eu tomei dois aqui está a nossa janta aqui nós temos a nossa salada olha aqui o franguinho com molho de tomate o açafrão não sei tu colocou no açafrão? colocou né? olha só que delícia gente olha aqui ó então aqui está o arroz nossa poleta está finindo e agora eu vou mostrar lá o frango caipira aqui no disco aqui está o nosso frango caipira ó olha que no disco e agora eu vou no jantar parece eu deixa eu ver se parece muito tem que fazer um dia que aparece todo mundo gente eu vou mostrar para o mundo é que eu quero é que eu relaxo podia ter uma formata 5 pila 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 . 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 Se eu der um a zero, tá bom, porque Deus quer palpitar um a zero e não tão atrás de mim. Tão lá embaixo. A gente tá preocupada com a osso. Ai, ai, ai. A minha mulher não quer que eu lave a osso. Calava amanhã. Tira o leito, vem lá. Eu acho que eu só ia aprender a tirar a leite. Uma vez que o namorado aconteceu ali, ele foi. Você vai tirar a leite da saca e escondeu o leite nisso. Quer o que? 5 horas da manhã. Cortava pasto 5 horas da manhã. Cortava pasto. Eu ia tirar a silagem no segundo. Só que no caso... 24 caixas de silagem. Não, eu já não. Olha aqui, olha aqui. Eu no colo do Jaime e ela no meu colo. Nós três. E ela tá grávida. Quebrada assim que passei na... Olha a baliquinha. Olha a baliquinha. Quebrada que veio tudo que tinha de milho e ficar lá pra trás. É. Deixa eu limpinho, tira. Olha lá, gente, tira lá. Olha lá, gente, ela. Eu não comecei a sair no outro. Minha boca tá preta, não aparece. Daí. Ela mexeu um de bolha aqui. Eu com ovo não conseguia quebrar. Depois eu ia prender. Eu com 12 anos. Ai, meu Deus. Meu Deus. Minha camiseta, minha sábado com a ceirada aqui. Doce. Brata. Já é noite. Eu tô fechando um portão aqui no escuro. Fechando uma porteira aqui no escuro. Gente, vocês gostam de fechar o portão? Não. Totalmente estão indo aqui pra casa já. Eu vou abrir mais uma porteira aqui. Gente, a gente tem que vir, né? De carona, só abrir o portão. O mozinho ali. Aqui, meu cunhado. E eu vou fechando o portão. Ah, meu Deus do céu. Que delícia de jantar. Um jantar maravilhoso que nós tivemos hoje. Meu Deus. Agora eu vou acender aqui a lanterna. Pra mim, fechar o portão. Porque agora tem que bater o cadeado. Vou. Vou bater. Bater o cadeado que é o portão deles, né? Já hoje, olha que nós viemos. O cachorro abriu pra nós. Abriu não. Ele trouxe a chave, né? Agora tá com nós indo aqui. Tchau. 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 Tchau.